Ser organizado financeiramente não é uma tarefa fácil, requer muita disciplina e muita dedicação. E, sobretudo, precisa de um plano para você sair da situação que você se encontra agora para uma situação mais confortável financeiramente. Então, para te ajudar com isso, no vídeo de hoje eu vou te passar 4 passos simples para você organizar a sua vida financeira. Gostou do tema? Então fica comigo até o final do vídeo. Fala aí, meus amigos! Meu nome é Gabriel Barbosa. Bem-vindos novamente ao canal do Alinho Empreendedor. Olha só, eu vou tentar um novo formato aqui de vídeo para ver se vocês gostam e quem me conhece sabe que eu gosto de ser bem objetivo. Então, logo de cara, eu já vou te mostrar os 4 passos para você organizar a sua vida financeira. Lembrando que só isso aqui não vai resolver os seus problemas, tá? Existem outras coisas que você tem que fazer, mas isso daqui já é um começo e já vai começar a te dar um norte. Então, olha só, vamos aqui para a tela do meu computador. Eu vou fazer de uma forma bem desenhada para ficar muito fácil para qualquer pessoa conseguir entender. Bom, olhando aqui, a gente já pode ver, já está o título, né? Como organizar a minha vida financeira mesmo ganhando pouco. Ah, Gabriel, mas o que é pouco? Olha, quando eu digo pouco, eu estou pensando basicamente em um salário mínimo, 1.200 reais líquidos, né? Geralmente é isso. Então, a primeira dica. Crie um orçamento. Elabore uma lista com todo o dinheiro que entra na sua conta no mês. Pode ser o salário, o prolabore, comissão. E nessa lista também tem que ter todos os seus custos fixos, como água, luz, aluguel, telefone, por aí vai. E se possível, comece a criar o hábito de anotar tudo o que sai da tua conta. Olha só, isso não é uma regra, tá? É o que eu gosto de fazer. Eu não sei se vocês também são assim, mas eu tenho o costume de usar cartão, tanto débito quanto crédito. E quando a gente usa mais cartão do que cédulas, a gente acaba perdendo meio que o controle das nossas finanças. Eu mesmo, quando costumo passar o cartão, eu peço para cancelar a minha via para não ficar andando com aquele papelzinho. E aí você vai passando 10 ali, 15 aqui, 100 reais ali, e quando você vai ver, você já gastou um valor relevante. Então, de uns anos para cá, eu comecei a anotar tudo o que sai da minha conta, mesmo que seja centavos. Porque isso me ajuda a ter um controle maior sobre as minhas finanças. E como qualquer outro processo de adaptação, o início para mim foi chato pra caramba. Porque toda hora você tem que ir lá e anotar, colocar numa planilha, colocar num aplicativo, isso requer um pouco de tempo. Só que depois, quando você começa a ver os benefícios que você tem com isso, você começa a gostar, é natural. Então, olha, como eu falei, a ideia é você ter em mãos tudo o que entra e tudo o que sai da tua conta. Ah, Gabriel, e por que isso? Dois motivos. Primeiro, ter clareza. Enxergar para onde está indo o seu dinheiro e se você não está tendo algum gasto desnecessário. E o segundo motivo é previsibilidade, principalmente nas despesas. Porque quando você planilha tudo bonitinho, você acaba tendo uma visão melhor de tudo o que você gasta ali no mês. Tanto as despesas fixas, quanto as despesas que você gasta no seu dia a dia. Tendo esse valor em mãos, você sabe o quanto que você tem que ter de entrada de dinheiro pra você não passar nenhum sufoco. E qual que é a ideia na teoria aqui? Como eu coloquei aqui, se tiver dando mais que 50% dos seus custos mensais, você precisa buscar uma nova solução. Pode ficar em paz que daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. 30% do que entra no seu mês vai para o seu eu do futuro, também conhecido como se pagar primeiro. Então, assim que entrar o valor na tua conta, você já vai separar 30% pro seu eu do futuro pra você começar a investir, criar uma reserva de emergência e tudo mais. E 20% é do eu do presente, ou seja, você pode gastar com o que você quiser. E é como eu falei, esse é o melhor dos mundos, só que aqui ó, na teoria, tá? Porque falando aqui, é tudo muito bonitinho. A gente sabe que a realidade de muitos brasileiros é completamente diferente disso aqui. E a minha ideia é justamente te ajudar a mudar essa realidade. Mas olha só, se você ainda não tiver conseguindo fazer esse 50, 30, 20 aqui, fica em paz que daqui a pouco eu volto a falar sobre isso, tá bom? Bom, só pra vocês entenderem como é que eu monto a minha organização financeira, eu gosto de lançar tudo numa planilha. Eu, por exemplo, uso esse dashboard aqui já há alguns anos, tá? E ele é bem bacana porque eu posso usar ele também no Google Drive. Então olha só, aqui nele você vai encontrar tudo que a gente falou. Tem as entradas, vai ter as saídas, tem as receitas em formato de gráfico, tem as despesas em formas de categoria pra você saber pra onde tá indo o seu dinheiro. Então como você pode ver, ele é um dashboard bem completo. E eu sei o que você vai falar aí, pô Gabriel, libera esse dashboard aí pra gente. E olha só, eu não vou poder liberar ele aqui pra vocês porque ele só vai ser liberado pra quem fizer parte do meu curso de organização financeira. Ah Gabriel, e como é que eu faço pra entrar no seu curso de organização financeira? Bom, nesse momento não dá porque as turmas estão encerradas. Mas caso você queira, você pode entrar na fila de espera no link que vai tá aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Dentro do curso você vai ter um conteúdo bem mais denso, bem mais completo, sem falar que a planilha também vai ser modificada. Eu vou mudar as cores, vou mudar o avatar aqui, você vai poder escolher o personagem que você quer. E vai ter uma nova função aqui que eu vou adicionar que vai te mostrar quanto tá valendo a tua hora. Sem sombra de dúvidas, essa vai ser uma das funções mais importantes dentro aqui do dashboard. Mas pra você não falar que eu sou ruim, eu vou te liberar esse ebook aqui ó. Nesse ebook eu te passo 9 passos pra você organizar suas finanças pessoais. Ele foi escrito por mim e detalhe, vou tá te entregando ele de forma gratuita. O link pra você baixar o ebook vai tá aqui na descrição e também vai tá no primeiro comentário fixado. E só por esse motivo você já deveria deixar seu like, porque meu, é muito importante aqui pro canal. Me ajuda pra caramba e não custa nada pra você. Então dá o seu like aí pra fazer esse conteúdo chegar em pessoas que se interessam por esse tipo de assunto. E caso você curta conteúdos de empreendedorismo, investimentos e organização financeira, se inscreva no canal porque toda semana tem dois vídeos novos. Aí olha só, essa qualidade de vídeo que você tá vendo aqui, esse cenário é temporário, tá? Porque eu só tô esperando o escritório ficar pronto. A partir do momento que meu escritório estiver ok, vocês vão ter uma paridade muito melhor de vídeo. E agora vamos pra segunda dica que é elimine as dívidas caso tenha. Se você não tiver, glória a Deus, pode pular pro próximo passo. Agora se você tá endividado, não tem pra onde fugir. Tem muita gente que fala assim, ah Gabriel, mas não fui eu que fiz a dívida, emprestei meu nome pra fulano e ele sujou meu nome. Meu amigo, não tem o que fazer, o nome é seu e você vai ter que eliminar essas dívidas, tá? Não tem pra onde correr. E eu já te adianto que esse processo vai ser chato pra caramba. Mas se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então o primeiro passo, liste as dívidas. Coloca numa planilha, num caderno, numa agenda, onde você achar melhor. Segundo passo, entre em contato com todas as instituições que você deve. Ah Gabriel, mas por que eu vou entrar em contato com todas as instituições sendo que eu não tenho dinheiro pra pagar todas? É simples, nesse momento você vai entender até que ponto as instituições estão dispostas a negociar com você. Então você vai ver se você consegue um grande abatimento ali do valor da dívida, você vai ver se você consegue parcelar essa dívida. Isso é muito importante pra você entender por onde você deve começar, beleza? Terceiro passo, comece a pagar da menor dívida pra maior. Então se você tiver as dívidas, o que você vai fazer? Você vai tirar 10% do eu do presente e 10% do eu do futuro. Lembra disso daqui que a gente falou? O eu do futuro teria 30% de tudo que entra no mês. O eu do presente teria 20%. Então você vai tirar 10% daqui e 10% daqui. E se possível, tenta diminuir os seus custos fixos. Mas olha só, eu faria diferente. Eu, Gabriel, tiraria 20% do eu do presente. Ou seja, o eu do presente ia ficar sem nada. E eu sei o que muita gente vai falar. Pô, Gabriel, mas a vida não é só trabalhar, preciso me divertir, preciso ter o meu lazer. E tudo bem, você faz o que você quiser. E eu, Gabriel, não faria nada disso. Olha só, pelo que eu vejo, na grande maioria das vezes, as pessoas se endividam por essas frasezinhas prontas aí. Vai ser muito comum você encontrar a pessoa endividada falando que só se vive uma vez, que você não sabe se você vai estar vivo amanhã, que você tem que ter um lazer, blá, 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 blá. E é por isso que a pessoa acaba se endividando. Então, pra sair das dívidas, eu faria esse sacrifício de não me divertir em nenhum momento enquanto eu tô pagando esse negócio. Isso daí me dariam duas lições que seriam muito amargas, mas que serviriam talvez pro resto da minha vida. Primeira, ter disciplina. Saber que quem manda no dinheiro sou eu, e não o contrário. E segundo, que eu ia sentir na pele a dor de ter que sair de uma dívida. Ou seja, nunca mais eu ia querer passar por aquilo. Eu sei, pode parecer meio doloroso no começo, mas é assim que você amadurece, na dor. Tá, e você pode me falar o seguinte, Gabriel, não tenho dinheiro pra pagar essas dívidas. Nem se eu tirar do eu do presente, ou se eu tirar do eu do futuro. Talvez pra você pagar os seus custos fixos, você precise usar todo o seu salário. E como eu já falei no início, não sai do vídeo. Calma, a gente já vai falar sobre isso. Mas antes de falar como resolver, eu preciso te falar do terceiro passo, que é criar uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência, ela tem que ser entre 6 e 12 meses dos seus custos fixos. Se você é um autônomo, um empresário, se você é uma pessoa que tem comissões, eu recomendo que você tenha 12 meses dos seus custos fixos. Porque afinal de contas, o seu salário mensal varia muito. Então seria interessante você ter pelo menos ali um ano de reserva pra você ficar bem tranquilo. Lembra aqueles 30% que você vai pegar do eu do futuro? Você vai aplicar ele em ativos de liquidez diária. Dois exemplos de ativo aqui. CDB de liquidez diária e Tesouro Selic. Caso você queira entender melhor sobre esses ativos, queira entender melhor como é que funciona a reserva de emergência, eu vou deixar esse vídeo aqui aparecendo nos cards, que eu mostro onde deixar a sua reserva de emergência. Então depois que você terminar esse vídeo aqui, você corre lá e assiste esse, beleza? Mas Gabriel, minha situação tá complicada, eu ganho pouco, não consigo cortar nada das minhas despesas fixas, não me sobra nada no bolso. Calma, tudo bem, como eu coloquei aqui ó, isso é o mundo real. E não é só você que passa por isso, tá bom? Eu vou te dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu conversei há alguns meses atrás. Ela entrou em contato comigo através do Instagram, me pedindo ajuda pra organizar as finanças pessoais dela. E olha a situação dela, tá? É uma família com 4 pessoas, né? Era essa mulher que entrou em contato comigo, a mãe e mais 2 filhos. Todo mundo morando na mesma casa, as crianças são muito jovens pra trabalhar. E a mãe já tem uma certa idade, não pode trabalhar, já tá com alguns problemas de saúde e tá esperando a aposentadoria sair. E aí eu falei pra ela, beleza, me conta um pouco sobre a sua situação, me fala um pouco dos valores que entram, o que saem aí da sua conta. E aí ela me falou que precisava de uma ajuda pra fazer sobrar dinheiro. Eu falei, não, beleza, eu te ajudo, mas me fala como é que tá as suas finanças. E aí ela começou a falar. O salário líquido dela era R$1.198. Entre os custos fixos dela, ela tinha um aluguel de R$550. Compras no mês dava cerca de R$350. Água, R$80. E luz por volta de R$120. Se você fizer uma conta de subtração simples aqui, você vai ver que vai sobrar R$98 do salário dela. Ah, e um detalhe, ela falou que basicamente a cada dois meses, ela tinha que gastar cerca de R$75 a R$80 com gás. E olha só, não precisa ser nenhum gênio pra você ver que não tem o que fazer nessa situação. É só você dar uma olhada no panorama geral aqui, ó. Aluguel, R$550. Meu, já tá barato pra caramba. Compra do mês, R$350. Meu, eu não tenho ideia de como que ela consegue sustentar uma família de quatro pessoas com R$350. Ah, gol R$80, luz R$120, então tá nítido que não tem de onde tirar dinheiro aqui. Na minha opinião, ela é até muito regrada com o salário que entra, isso daí é até difícil de se ver. Geralmente uma pessoa na situação dela tá completamente endividada. Então, como a gente viu aqui, isso daqui não é uma questão de fazer sobrar dinheiro. A realidade é que tá faltando dinheiro. Pô, Gabriel, tá aí como que eu resolvo esse problema? Cara, é simples, só tem uma solução. E essa solução é o quarto passo, que é faça uma renda extra. E a melhor forma de fazer uma renda extra é vendendo alguma coisa. Não tem pra onde fugir. Ah, Gabriel, eu não gosto de vender. Não tem pra onde fugir, tá? A melhor forma de fazer uma renda extra é vendendo. No caso dela, ela falou que tinha uma facilidade em fazer brigadeiros, que ela gostava de fazer e que ela sabia fazer. Então qual que foi a ideia que eu dei pra ela? Pô, faz os brigadeiros porque tem um custo muito baixo e vende esses brigadeiros aí na sua cidade. Uma coisa muito interessante é que no primeiro dia ela mandou mensagem e ela falou que teve R$150 de lucro. Se a gente fizer esse valor vezes 20, que é contando que ela trabalha só de final de semana, ela já dobrou o salário dela no mês. Então, meu amigo, você que tá me assistindo, você que não tá conseguindo pagar suas contas, a dica é simples. Venda alguma coisa. Ah, Gabriel, eu não quero vender. Então, vamos pro segundo passo, que é prestar algum serviço. Tá, Gabriel, que tipo de serviço eu posso prestar? Pô, depende muito de onde você mora e depende muito do que você sabe fazer. Se você mora numa cidade grande, que nem eu, que no caso mora em São Paulo, pô, você consegue baixar o aplicativo da Lilo, por exemplo, e sair pra passear com o cachorro dos vizinhos. É tipo a Uber do passeio dos cachorros, tá? Ele pega alguém que tá querendo ganhar dinheiro e topa passear com o cachorro de alguém, e pega alguém que não tem tempo pra passear com o cachorro e linka as duas pessoas. Outra coisa que você pode ver é tentar renda extras pela internet, tá bom? Eu vou deixar um vídeo aqui aparecendo nos cards que fala só sobre renda extra na internet. E aí também tem as prestações de serviços mais comum, como limpar a casa, como trabalhar na entrega do iFood, Rappi, como trabalhar de Uber. Depende muito do que você tá disposto a fazer e o que você tem de ferramentas na mão nesse momento. E aqui a principal das dicas. Não adianta ter vergonha. Pensa comigo, seu boleto tá chegando e a vergonha não vai te ajudar em nada. Vou dar novamente o exemplo da moça que eu tava conversando. Ela falou que ela já tinha pensado em sair pra vender brigadeiros, que ela imaginava que ela poderia ganhar mais, porém ela tinha vergonha. Mas meu amigo, você vai ver que a consequência, o benefício de fazer uma renda extra, é muito maior do que os malefícios, que no caso é só a vergonha, que é uma besteira. Então meu amigo, minha amiga, faça o que tiver que ser feito. Só você pode resolver os seus problemas. E se quiser, conte comigo pra te ajudar de alguma forma. Você pode me chamar aqui nos comentários, você pode me chamar no direct do Instagram. Eu tô pronto pra te ajudar, consigo até te dar um direcionamento. Mas como eu falei, no final das contas, quem vai resolver o seu problema é você. Então é isso meu amigo, deixa aqui nos comentários o que você achou das dicas e se você vai por elas em prática. Ah, e também me conta se você gostou desse novo formato de vídeo. Eu acho que ele ficou bem didático e bem fácil de qualquer pessoa entender. E caso você precise de uma ajuda mais direcionada, que realmente pegue na sua mão, aqui na descrição você vai encontrar o link pra fila de espera do meu curso de organização financeira. E enquanto você espera as turmas abrirem, não se esqueça de baixar o e-book dos 9 passos para organizar suas finanças pessoais. Eu tenho certeza que nesse meio tempo ele vai te ajudar pra caramba. Então é isso meus amigos, esse foi mais um vídeo meu, espero que você tenha gostado e espero que eu tenha conseguido te ajudar. Caso você tenha gostado, deixa seu like, como eu falei, é muito importante. Se inscreva no canal porque toda semana tem dois vídeos novos. E ativa o sininho das notificações. E como eu já te falei, caso você queira se conectar comigo, aqui abaixo na descrição você vai encontrar o meu canal do Telegram e também o meu Instagram. Então isso é tudo, até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!